Alô menino, nós só vamos tomar cachaça Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou tentando escrever Volta que eu te quero em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro O bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Das ondas do rádio ou da TV Eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai ouvir minha declaração de amor 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 Você vai ouvir minha declaração de amor